O município de Icapuí, no litoral leste do estado, sediou nesta quinta-feira a primeira sessão itinerante da Assembleia Legislativa de 2023. A população local fez questão de acompanhar de perto as atividades do Legislativo Estadual. Acompanhe comigo na reportagem de Luciano Augusto e Rinaldo Nogueira. A primeira sessão itinerante do ano foi realizada no ginásio poliesportivo de Icapuí. Além do público presente nas arquibancadas, acompanharam a sessão plenária vereadores, secretários municipais e do estado. A banda de música da cidade abriu oficialmente a programação com o hino nacional. Estiveram presentes 20 deputados e outros cinco parlamentares de forma remota. O regimento interno define a realização de duas sessões a cada seis meses. É o momento da Assembleia estar mais próxima da população, que acaba conhecendo como funciona o trâmite de uma sessão ordinária. Tudo realmente como diz o regimento de uma sessão ordinária, com a leitura do expediente normalmente, a leitura das atas, vamos ter os oradores. Isso é muito bom porque todo o funcionamento, o rito, a parte do rito da sessão ordinária vai estar aqui, sendo mostrado de como acontece realmente na Assembleia. Seu Francisco veio de Aracati para assistir pela primeira vez o debate de deputados estaduais e reconhece a importância do momento. Ótimo, muito bom, enquanto outros amigos meus que vieram pela primeira vez estão todos gostando e ver o que os candidatos, os deputados estão falando, estão dizendo para a gente, passando para a gente. Só assim a gente aprende também, né, pela primeira vez que a gente está vindo, né. No final da sessão plenária, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, falou em entrevista coletiva sobre a importância de levar os trabalhos da casa para todas as regiões do estado. A importância que nós temos de estar levando o parlamento à sociedade, a sociedade, a população, podendo ter a oportunidade de conhecer aquilo que os seus representantes estão fazendo. Nós temos aqui diversos deputados, hoje nós estamos aqui em Capuí com mais de 20 deputados aqui. Portanto, é uma forma que tem de a população estar acompanhando o rito de como é que é uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa. o trabalho que esses homens e mulheres estão fazendo no dia a dia e, portanto, saber aquilo que daqui a mais três anos, três anos e meio, na próxima eleição, está fazendo, podendo fazer uma avaliação, mas precisa em toda a sua plenitude dos seus representantes.